Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Goiás e Corinthians. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, vamos com o Goiás. Goiás que na estreia acabou perdendo fora de casa para o Atlético Franense por 2x0. É o 18º colocado com nenhum ponto, encarando o Corinthians que venceu em casa o Cruzeiro por 2x1. O Timão que é o 6º colocado com 3 pontos. Bola em jogo para você ligada, para você ligado na Globo. A ideia é boa, a execução também. Roger Guedes deu uma cochilada, perdeu a bola. Apodi. Felipe Bastos, boa bola. Bola foi boa. Pega a bola e vai para cima, no jeitão dele. Ficou de fraco, chegou perigosamente. A torcida está cantando, a torcida está empolgada, a torcida imagina que com o seu canto forte, pode inspirar um pouco mais os dois times. Até dá para o... Até o pulo aí. Que lindo, Lassi! Gol! Um a zero. É, num passe em branco o time. Agora é aquela hora. São dois momentos. Para o comentarista de arbitragem e para o comentarista técnico. Porque o jogo vai esquentar, inclusive, no bate-boca, na reclamação, nas divididas. Olha que boa bola! Perdeu a bola. Perdeu a bola. Sander. Olha que boa bola! Perdeu a ótima oportunidade. Não vou dizer que foi um gol perdido, mas foi uma grande chance para fazer o gol. Bateu para o gol! Sander tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Na chance do gol! Agora apertou e tocou a bola para fora. Outra bola lançada. Yuri Alberto chega bem de ladrão ali. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. Um a zero no placar. Bola em jogo! Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Yuri Alberto! Afasta, joga para longe. Dá pra bater no gol. Yuri Alberto! Yuri Alberto! Pro gol! Quando ele tira, olha e acerta o pé desse jeito, e vai para o fundo do gol! Vai na base do lançamento. Felipe Bastos! Vai começar tudo outra vez, no campo de defesa. Afasta o perigo. Ideia boa. Ideia boa. Execução menos boa. Yuri Alberto! Faz ligação direta lá com o campo de ataque Nossa senhora Foi um acidente Mas um acidente feio Que vai dar trabalho pra seguradora O que que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber Em cima da barreira Mais um lançamento pro campo de ataque Faz o corte Roger Guedes O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher O corte feito Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Foi boa a bola, hein? Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola O tempo acabou O juiz apitou Fim de jogo Na soma, né? Na soma é dividir por dois É, eu acho que na soma o empate foi o mais justo Tchau, 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 tchau Obrigado.